Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma possibilidade de cartão de crédito para você, que é o cartão hipercard, tá pessoal? Quero dizer que eu percebo que cada vez mais essas lojas, supermercados, marcas estão criando o seu próprio cartão de crédito, porque essa é uma forma de atrair e também fidelizar novos clientes. Quando você possui um cartão que é de alguma loja ou supermercado, como é nesse caso, você vai contar com vários benefícios exclusivos. Então isso pode ser bem útil caso você seja um cliente assíduo, por exemplo, da rede hipercard, tá pessoal? Então isso é bem interessante. A hipercard, ela foi criada ali na década de 1960, tá? E com o lançamento do cartão fidelidade do grupo Bom Preço em Recife. Em cinco décadas, então, a hipercard construiu essa base sólida da marca no mercado brasileiro. E daí, em 2017, a aceitação do cartão foi intensa. Assim, cresceu o volume de compras e da mesma forma os clientes. Esse cartão hipercard e mastercard internacional zero é aceito no Brasil e no mundo, tá? Ele não possui anuidade e você também pode ter quatro cartões adicionais, também sem a cobrança de anuidade. Hoje, eu vejo que cartão adicional também se tornou um benefício, porque às vezes há um casal, por exemplo, cada um pode ter o seu próprio cartão. Assim, quando um sair pra algum lugar e outro for pra outro, não dá intriga, né pessoal? Além disso, eu também percebo que muitos pais estão solicitando cartões adicionais para os seus filhos, pra inseri-los nesse universo financeiro. Então, eu acho isso também bem bacana, viu? A renda mínima exigida pra ter esse cartão é de R$800, tá? Ele é total controle por aplicativo, então, assim, você tem um melhor gerenciamento financeiro e total controle em tempo real. Então, isso facilita bastante. Esse cartão, ele possui a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, tá? Além disso, ele é internacional e você também consegue gerar cartão virtual pra fazer as suas compras online com mais segurança. Ele é oferecido pela bandeira Mastercard, então, além de todos os benefícios oferecidos pelo cartão, você também conta com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o Mastercard Surpreenda, que é um programa onde você se cadastra, recebe pontos para trocar por vouchers e descontos ali em parceiros Mastercard, tá? Apesar de ser, ele é oferecido pelo Banco Itaú também, tá pessoal? E apesar de ser um cartão, assim, sem anuidade, com diversos benefícios pra quem compra no Hipercard, ele tem algumas desvantagens que as pessoas relatam, como, por exemplo, não ter cashback, ele não tem milhas e também não tem programa de pontos, tá pessoal? Então, assim, falando ainda sobre os benefícios, né? Ele tem a fatura, é total controle por aplicativo, como eu já expliquei pra vocês, você consegue fazer o parcelamento da fatura, tá? Você conta com descontos exclusivos na feira, na peixaria, no hipermercado, toda semana, parcelamento exclusivo nas lojas de até 15 vezes sem juros ou até 30 vezes fixas, tá? Seguro pra proteger seu cartão, saque e compras, aviso SMS para controlar os seus gastos com mais segurança, você tem acesso a crédito pessoal com dinheiro liberado em sua conta em até 48 horas e avaliação emergencial de crédito para fazer compras acima do limite, tá? Você consegue sacar dinheiro em caixas eletrônicos 24 horas, você também consegue, vamos lá, tem todos os benefícios ali também da bandeira, tem todos os descontos e parcelamentos diferenciados em todo o grupo BIG, tá pessoal? Então, acaba sendo realmente bem interessante. Pra você fazer a solicitação, você pode baixar o aplicativo ou acessar o site que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Ali, você vai preencher com os seus dados, é só seguir o passo a passo, não tem segredo algum que já é bem auto-explicativo, tá? Depois disso, você vai passar por uma análise de crédito, você aguarda o retorno e se você for aprovado, é só usar com consciência, tá bom? Vale lembrar que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e precisamos usar com responsabilidade, tá? Então é isso, pessoal, eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto